Olá pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo curto, só para mostrar para vocês a nova cara que o Facebook está preparando para vir em 2020. Ou quem sabe agora até o final de dezembro, já estamos em dezembro, que eu estou gravando esse vídeo. E quem sabe agora já aconteça essas mudanças. Mas a gente percebe muito que as redes sociais estão se alterando bastante, estão mudando bastante. Veio bastante essa onda aí, no modo escuro, que está bem forte no caso. As redes sociais estão se alternando muito e mudando para esse segmento. Tanto quanto o WhatsApp, que já está chegando, em breve já está aí, no WhatsApp de todo mundo, nos celulares de cada um. O Instagram já está em modo escuro, todas as outras redes sociais já têm as opções de você poder colocar em modo escuro. E também eu vejo que eles estão mudando bastante o seu layout. Acredito que para 2020, muitas redes sociais não estão mudando as formalidades, o tema, o jeito de utilizar e algumas ferramentas. A gente percebeu bastante que a queda, teve muita queda em visualizações e muito mais, engajamento. O pessoal teve que agora começar a utilizar novas formas para conseguir interagir melhor com o seu público-alvo. Porque as redes sociais deram uma grande queda. Mas elas estão mudando, elas estão mudando. O videozinho de hoje eu queria mostrar uma nova cara que o Facebook vai estar vindo aí com um novo layout deles, um novo tema. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Enquanto eu vou comentando também, eu já vou falando para vocês o que vai estar mudando aí nessa tela. Bom, vamos lá. Estou com uma tela aqui na tela já. Então assim, eu quero explicar que eu recebi uma notificação para ser um testador aí, para estar dando uma olhada nessa nova, nesse novo tema do Facebook. Então, beleza, eu visualizei. Se você receber essa mensagem do seu Facebook, já vai estar dando, pode dar uma olhada e já vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, dê uma olhada no novo Facebook. Então ele vai ficar sendo assim, pessoal. Eu já vou passando aqui para mostrar para vocês. É bem semelhante, né? Mas ele tem algumas alterações, vai mudar alguma coisa nele aqui, tá? Você pode ver aqui, vamos descendo um pouco a mais. Então aqui já tem aqui, encontre mais rapidamente o que você adora, chegou mais rápido com a nossa forma mais simplificada de navegar. E você que já não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve aqui no canal, se inscreve aí, porque quando sair novidades, sempre que sai novidades sobre redes sociais aí, tecnologia e tudo mais, vários outros assuntos, a gente está postando aqui, estamos mandando vídeo para vocês. Então se inscreve no canal, dê o like e ative as notificações para ficar por dentro das novidades, tá? Então a aparência mais limpa, pode ver aqui que estamos deixando mais clean, mais limpo aqui, né? Então mudou aqui, a gente percebe uma mudança aqui. Ó, fontes maiores, layouts simplificados, torna-se mais fácil para fazer o que você deseja, aí. Tá aqui, ó, então aqui, ó. O Facebook também, então, vai estar mudando aí para o computador, né? Dê um descanso para os seus olhos, né? Reduza o reflexo da tela com o modo visual surpreendente no modo escuro. O Facebook também, então, já está, vai estar mudando aí, vai estar vindo, então, o modo escuro do Facebook, então, para o computador também, né? Hoje a gente já consegue alterar ali no computador, né? No, desculpa, no seu smartphone, e aí vai estar esse novo tema aqui, novo layout aqui do Facebook, vai vir já, você já poder mudar aí também, tranquilamente, no computador. Ó, veja fotos e vídeos em tela cheia, então, mais uma novidade, você vai poder acompanhar as fotos, vídeos em tela cheia. Acompanhe, comente stories, programe, os álbuns recentes e novo layout imenso, imensivo. Então, aqui, ó, avisaremos você, avisaremos quando você puder experimentar, então, vai ter aqui uma lista, né? Entrar na lista de espera. Então, eu cliquei, então, eu acabei entrando. Então, se você receber uma notificação, que provavelmente vai vir aqui em cima, porque você quer dar uma olhada no novo layout, no novo tema do Facebook, clique aqui sim, tá? Pra que você saiba como, e acompanhar também, e tá já entrando nessa lista aí, pra estar recebendo, né? O novo tema do Facebook. Então, o videozinho de hoje, pessoal, o videozinho de hoje, então, pessoal, era pra mostrar pra vocês aí o novo tema que o Facebook tá preparando pra vir aí 2020, e o daqui pra frente agora, né? E também tá comentando um pouco sobre essas redes sociais que estão se alterando, estão mudando algumas coisas nelas. Então, assim, vamos lá. Quero ver, só pra nós interagir um pouco, comenta aqui embaixo na descrição, o que você acha que deveria mudar nessas nossas redes sociais que a gente tem aí. Vamos falar sobre só mais o Instagram e Facebook, né? No caso, mas se alguém quiser comentar sobre uma outra rede social, fique bem à vontade. Mas vamos comentar principalmente sobre Facebook e Instagram. o que você gostaria que mudasse nessas redes sociais, o que você gostaria que tivesse ou que tirasse das redes sociais. Comenta aqui na descrição do vídeo pra nós saber o que cada um de vocês gostaria que mudasse e o que você achou e tá achando esse novo tema que o Facebook tá preparando pra vir agora aí. Comenta aqui embaixo, beleza? Então tá, o video de hoje era isso. Nessa semana tem mais videos, tá? Então até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.